O Viseu perdeu-se. Então isto é assim... Veste que a gente entrou... Que vimos Viseu... Se calhar ele desviou e não vamos por Viseu. Ele se calhar pegou outra estrada e não vamos por Viseu. Não vamos por Viseu. Ele está indo para outra casa, não é? Não, eu acho que não vamos por Viseu. Porque sem...